Eu não entendo o que tu queres de mim Baby eu não percebo, eu não percebo Por que que tu age assim? Baby não entendo, baby não percebo O que tu queres de mim, o que tu queres que eu faça Tudo que eu faço pra ti, tudo que eu faço por ti Para ti não vale nada, para ti não tem importância Afinal o que tu queres, afinal o que se passa Fala baby para mim, diga baby para mim Dou minha vida por ti, sacrifico-me por ti Mas pra ti não vale nada, mas pra ti não tem importância Baby eu não entendo o que tu queres de mim Baby eu não percebo, porque que tu age assim É amor e eu te dou, é carinho e eu te dou É valor e eu te dou, mas tudo isso não te agrada Tudo isso não te alegra, tudo isso não vale nada O que te falta baby, o que te estressa baby Será que tu gostas de mim, será que tu rendes comigo Desse jeito baby não, não, desse jeito eu não entendo Desse jeito eu não percebo Desse jeito baby não, não, desse jeito eu não entendo Desse jeito eu não percebo Baby eu não entendo O que tu queres de mim Baby eu não percebo Por que que tu age assim É amor e eu te dou É carinho e eu te dou É valor e eu te dou Mas tudo isso não te agrada É amor e eu te dou É carinho e eu te dou É valor e eu te dou Mas tudo isso não te agrada É amor e eu te dou É respeito e eu te dou Amor e eu te dou Amor e eu te dou Tudo que ela perde eu dou Tudo que ela quer eu dou Quando ela perde eu dou Quero sair comigo pro show Comprei mais bota, mais cara pra baby Mas ninguém conhece, ela fica feliz Mas ninguém conhece, nunca tá feliz Eu estou Baby eu não entendo O que tu queres de mim Baby eu não percebo Por que que tu age assim É amor e eu te dou É carinho e eu te dou É valor e eu te dou Mas tudo isso não te agrada É amor e eu te dou É carinho e eu te dou É valor e eu te dou É valor e eu te dou Mas tudo isso não te agrada É amor e eu te dou Bom ela se fio É amor e eu te dou